Da minha vida Todo momento o Senhor esteve ali E quando eu pensei que estava fraco A Tua Palavra vem me confirmar que mais forte estou Pra que tanto medo, pra que tanto choro Pra que tanta incerteza, cada detalhe o Senhor já cuidou Pra que tanto medo, pra que tanto choro Pra que tanta incerteza, a Tua história já está marcada Escrita e assinada pelas mãos do Senhor E quando eu pensei que estava fraco A Tua Palavra vem me confirmar que mais forte estou Pra que tanto medo, pra que tanto choro Pra que tanta incerteza, cada detalhe o Senhor já cuidou Pra que tanto medo, pra que tanto choro Pra que tanta incerteza, a Tua história já está marcada Escrita e assinada pelas mãos do Senhor Descansa, confia Descansa e confia A Tua história já está marcada Escrita e assinada pelas mãos do Senhor Descansa, confia Descansa e confia A Tua história já está marcada Escrita e assinada pelas mãos do Senhor Descansa, confia Descansa e confia A Tua história já está marcada Escrita e assinada pelas mãos do Senhor Descansa, confia Descansa e confia A Tua história já está marcada Escrita e assinada pelas mãos do Senhor Então descansa Descansa e confia E confia E confia Pelas mãos do Senhor Escrita e assinada pelas mãos do Senhor Tempo